E aí galera do farm, como é que vocês estão? Bom demais da conta? Andrade da MLMod aqui, mais uma vez pra mais um vídeo junto com ele Crazy Gamer, como é que tá tio? Homem das carcer guida! Tamo bom tio, tô feliz porque parou o temporal, a chuva, tava tudo molhado já tio Tava tudo molhadinho né tio? Tudo molhado, mas limpou o tempo agora tio Limpou, limpou, limpou o tempo, agora tamo tranquilão Já tudo ali já né, carregado no jeito, já pra fazer a fertilização Que também com chuva não ia dar certo também né tio? Eu acho que vai desperdiçar também, eu acho que não é tão certo assim E acompanha o vídeo aí galera, que vai ter novidade né tio? Tem novidade Bora, tem novidade, coisa boa Coisa boa, coisa boa, então vambora pro vídeo tio? Bora, bora, só vai tio? Bora Cara, choveu do nada né rapaz, do nada, nem fechou muito, já veio o pé d'água danada hein Tá louco Choveu, cara não foi tipo, o que acontece, a gente tava ciente que ia chover Só que a gente não esperou que ia chover na hora que a gente ia pulverizar cara Isso não tava nos esquemas igual diz o outro né, eu não sabia disso cara Não tava nos nossos planos não, isso não galera, tá doido Não, até ó tio, o que que a gente vai aprontar hoje? Porque ontem a gente fez uma volta, digamos que pegamos um atalho A gente saiu lá da cidade, fez toda aquela voltarada E eu cheguei aqui com o T7 tio, tem uma carga de fertilizante aí ó Exatamente, agora o que vamos fazer, nós já fizemos a borda viu galera, nós já fizemos né tio, a borda aqui todinha, testando, regulando né, o pulverizador Agora nós já encheu de novo né tio, mais uma vez E agora nós já vamos, dá-lhe ficha ali pra nós terminar E uma novidade aí né galera, vamos falar tio, pra essa novidade do que o pessoal daquela fazendona lá gente, do outro lado ali ó Só mexe com a alfafa lá naquela fazendona do meio Meio? É essa daqui ó, de frente ali ó, aquela bonitona lá, onde tem aquela lagão lá E o que acontece, eles só mexem com a alfafa E eles falaram, como viu que a alfafa daqui tava bonita, senão eles não queriam fazer teste em umas máquinas pra eles Teste de máquinas Ai 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 Será, ai eu já acho que até sei o que que é Já sabe né, nós falamos ou vai deixar o povo curioso? Acho que vai deixar curioso É, vamos Deixa o povo do hashtag curioso hoje Exato, vai ser a hashtag do vídeo Voltem com o hashtag curioso E tio, eu acho que eu vou hoje de carona Só que eu não trouxe máscara pra ajudar a pulverizar cara Rapaz, eu também tô aqui Mas esse aqui é bom que ainda é fertilizante né cara Ainda bem né, que é fertilizante Pessoa, se fosse um herbicida, nós tava lascado hein Meu Deus do céu Você tá louco, vamos colocar uma velocidadezinha aqui galera Vamos meio que dar uma alinhada ali né É o condor É o condor É Aí ó Aqui é o condor Eu acho que isso aqui vai render O que que você acha tio? Você me fala Olha Eu não acho nada porque quando eu acho já tem dono É, sempre é assim cara Sempre é assim Mas ó, não Falando bem sério Eu acho que dependendo da velocidade da plica vai render Porque a barra de corte aqui é grandinha também É grandinha cara Aham Ó, escutou o barulhinho? Três GPS Três GPS Ah rapaz Nós aqui é o patrão Nossa Faz tempo que eu não escuto esse barulho Eu me estressava com essa coisa aí ó Meu Zolivre GPS Não dá dor de cabeça GPS Isso aqui ajuda muito né Vamos lá então Dá-lhe ficha e vamos trabalhar Você tá doido Ó Uma dúvida Ele vai aplicando em tudo Ou ele aplica os bicos só de precisa? Não, ele vai aplicar geral aqui Isso aqui é mais antiguinho um pouco né Não tem os sensores isso aqui né É, é que tem uns mods que ele vai tipo pegando ali só de precisa sabe Ele vai assim soltando assim gradualmente É porque nós não fez aqui ainda né A cultura de precisão né Nós estamos meio ruim das pernas aqui Então o pai nunca fez né Esse negócio Nunca mexeu Mas quem sabe No futuro a gente pode colocar né Quem sabe Mas pra frente pode ser que funcione Nada é impossível né Tudo é possível Tudo é possível Isso aí vai depender da galera né Vai Ó os bambus do lua ali ó Reganhado pro lado Ó Ó e outra Aqui nessa alfafa Se não tivesse o GPS Eu acho que o aplicar ia ser mais difícil né Não é porque você não vê né Por isso que eu já meio esquematizado Já meio que arrumei ele né Porque senão nós não ia ver nada Literalmente nada nós ia ver né Pois é Já foi meio que pensado É Já foi meio que pensado Deixa eu desligar isso aqui Olha aí rapaz Tá bonito né Ah tá Do jeito Do jeito aqui E aqui também é pasta de vaca tá Futuramente Se você quiser comprar mais umas vacas Jogar aqui depois que não é cortar Fica à vontade Pois é Eu lembro aquele dia Até o pessoal que não sabe É O Andrade tá querendo pegar E arrendar uns campos pra mim Isso E aquele dia que a gente veio pra cá Ah você já tinha comentado Esse campo Andrade Isso eu lembro Exatamente Você tinha falado É porque você tava querendo Arrendar só aquele campo ali né Do morro Mas assim Eu vou fazer um negócio bom Que você arrenda toda a fazenda Entendeu E aí eu te dou a mão Te ajudo Com tratores Ainda mais agora que vai vir Um trator novo pra nós aqui né Que nós estamos fazendo a catira Vai Oh eu achei massa Aquela viagem que nós fizemos Pro Mato Grosso Nos episódios anteriores aí Sim Aquela viagem foi boa E você viu que os rapazes lá É prestativo né Já levou embora Pra quem não vinha no último episódio Já Já levou Agora só ficou né Marcar o dia de nós ir lá Entregar as colhedeiras né Só ficou a colhedeira Que o trator já foi embora Aquele Valmetinho E outra Eu não lembro se a gente soltou A hashtag hoje Mas caso a gente não tenha soltado Bota a hashtag já Que eu tô aí pesado Pra ver quem tá acompanhando o vídeo aí Eu não lembro se foi colocado Não Eu também tô lembrado não Eu acho que nós Falou dessa vez Ali no começo Falou mas nós já botou Olha lá rapaz Daqui uns dias isso aqui Não é não Deixa eu falar um negócio Mas aí o Christian Já ia ficar bravo comigo né Falar que daqui uns dias Isso aqui vai tá igual ele né Hum Que cortar né Ia parar tudo né rapaz Entendeu Nossa agora eu vou entender Eu não vou dizer nada Porque nós só Pô o pior é que Essa temporada Do campeão das missões Nós estamos pegando No pé do Christian Todo dia Ele já deve tá doido Com nós É E nós tem que trazer ele né Galera Quem quiser que o Christian Veja Põe um hashtag aí Vamos lá perturbar ele Nos vídeos dele Jogar com os meninos Christian Homem dos mods Christian Ele fala as carças erguidas Mas vai se não tá com as carças erguidas Vai que tá com a carça abaixada Lá ele Lá ele mil vezes O problema é os horários né gente É a mesma coisa O pessoal Eu ouvi bastante comentários Sobre o Faust Aqui com a gente É outro problema também Sobre a questão do horário também Entendeu É tanto o Christian Tanto o Faust Os horários É muito complicado né Tio É muito complicado O que acontece A gente acaba de gravar essa série Aí dá mais ou menos Umas 11 horas da noite E o Faust chega Pra gente gravar Os outros Entendeu Então é um horário Totalmente invertido Que a gente encaixa Pra conseguir fazer as gravações Senão não ia funcionar Entendeu E já o Tio Christian É em torno de meio dia E meio dia É meio que impossível Pra todos nós Tanto pra mim Tanto pro Fabinho Também É meio difícil De gravar Meio dia Então assim Não é uma questão Da gente Não querer A questão É os horários mesmo Só isso galera Só isso O dia que estabelecer isso aí A gente faz uma Fusaca danada Que todo mundo aqui Igual sempre foi né A questão de encaixar né Os horários né Mas com o tempo Tudo vai Tudo se ajeita né Vamos dizer assim né Não tem Esses problemas aí né Tio Andrade Ah Tio Eu quero aproveitar Fazer uma enquete Eu sei que agora Isso não vai Tipo não vai ter a ver Ali pro seu canal Mas Eu quero fazer uma É o que que eu ia perguntar Eu ia perguntar Há um tempo atrás Eu tava trazendo Umas gameplays aí Do Farm 23 Só que O que acontece A gente tava fazendo Uma série junto lá Com o Faust O canal tava jogando No seu celular Só que o Faust Tava com muito problema No desempenho Do celular dele Que O game tem alguns problemas Com alguns processadores Aí Tio Andrade Teve essas treta Toda aí E pra ele Não tava rodando Muito legal Então eu parei De postar o Farm 23 No canal Porque o Faust Não tava gravando Ele também E o nosso horário Já tava apertado Então eu tive que parar Até peço desculpas Aí pro pessoal Só que eu quero Fazer uma enquete Caso o pessoal Queira que a gente Volta com o Farm 23 A gente pode encaixar Alguns horários aí E bota a hashtag E o FS 23 Pra ver se vale a pena Ou não E era só essa dúvida E eu acho muito bom Isso Até eu já deixei Minha opinião Com o próprio Fabinho Sobre isso Sobre a questão Do FS 23 Eu acho que deveria voltar Que tava muito boa A série Tava gostando mesmo Porque já tava lá Com a fábrica Cheia lá Pra fazer o óleo De canola Tava legal Eu acho que Eu já vou dar Minha volta aqui Eu acho que deveria voltar Eu acho que deveria voltar Eu acho Eu acho Eu acho Vamos ver Vamos ver o que o pessoal Vai comentar aí Que a gente parou Porque eu expliquei agora O porquê Que não é para Apesar do que achou estranho Então foi Eu só não vou fazer Porque assim Pra quem não sabe Pra quem não conhece O Tio Andrade O Tio Andrade Mexe com muitos mapas Então agora Eu tô com mais Quatro projetos de mapas E então assim O horário que sobra Assim pra mim Gravar um pouquinho É agora à noite Então eu gravo A hora que finalizar aqui O vídeo que vai sair amanhã Já tá certinho Lá no YouTube Porque eu faço isso Em torno de meio dia E agora aqui O Tio Andrade Vai terminar Enquanto o Fabinho Tá gravando Mais o Tio Foster O Tio Andrade Vai tá editando aí Em torno até Duas Tem dia que é quatro da manhã O Tio Andrade Tá editando Então É assim O Tio não pode Tá trazendo muito conteúdo No canal Às vezes Não é porque não quer É por causa Correria Então E edição de mapa Não é o que a pessoa pensa Entendeu É muito complicado E Pro Mod Hub Duas vezes mais complicado Porque aí tem os barbudos Lá pra implicar Muitas vezes Com o que você tá fazendo Entendeu Tem coisa que pode colocar no mapa Tem coisa que não pode Então tem que ser Cheio Tem que tá tipo No conforme deles Lá pra Pra entrar o projeto Exatamente É Vamos Até vou responder uma pergunta Que é bom você falar isso agora Um rapaz me perguntou Por que que eu não mando Campina das Missões Para Os consoles Tá Vamos lá Primeira coisa É Propaganda Pra começar eu tenho que tirar Todas as fotos Tudo que é nome Do Fabinho Pra mim já não fica legal Já falamos isso em algum vídeo Que eu não lembro qual episódio O Fabinho falou Os episódios anteriores aí Segundo Os pontos de venda Cara Não pode nenhum tipo de nome próprio Firmas Nada Resumindo Nada Nenhum nome Campina das Missões Não pode Zero 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 Ah mas como é que você sabe Eu fiz o teste Eu mandei Um mapa meu Com esse nome Não aceitou Entendeu Não pode Tinha de pôr tipo Campos belos Tinha de pôr outra coisa Nesse sentido Mas Campina das Missões Não E nem colocando Map na frente Então é isso Só pra deixar ressaltado Não é maldade nossa Né tio Só pra ressaltar Não pode ter nome Map Não E mesmo eu colocando O nome Map Não adiantou Porque eu pensei Que talvez só Campina das Missões É por causa da cidade Eu pus Campina das Missões Map Também não aceitou Então Não tem jeito Não tem jeito Com as barbuda Né né Era É rega lá então E acabou Ficou nessa então É Nada de nome próprio Sabe Tipo assim Igual por exemplo Se o New Holland Vou dar um exemplo ali O Amassain Não fosse licenciado No Farm Poderia fazer esse mesmo Trator Poderia Mas teria de chamar Lizard Entendeu Mais ou menos isso Pra galera entender Não tem a licença No caso né E tio A gente pulverizou aqui Aonde que vamos levar Essas coisas aí agora Cara Isso aqui agora Eu acho que o certo É Nós ir pra sede ali Porque eu acho Que Num próximo Ou Não sei Outro episódio A gente pode Tá fazendo Esse de cima Pra ter mais rendimento Né O pasto das vacas Né Entendeu Só fazer a vorta Aqui O homem das vortas Só tô cuidando Por causa da arfafa Pra não amassar tanto Mas a alfafa é um trembão Né Só Tá louco Tá bom Só que eu tenho que cuidar Pra não amassar tanto Ela Só beiradinha Aqui Só beiradinha Depois vai Descontar Dos 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 Vão Tinha Visto É Isso É É Porque Umas vacas Bebem de lá Outras Bebem de cá E assim vai Indo Sabe pra capturar Peixe É Eu ia Falar Uma Eu vou Ficar Calado E ia Falar uma Besteira Tio Andrade Não Fale Nada Já sei Que ele ia Falar Ia Capturar As Primas Aquela Com os Dentes Eu Tava na Expectativa Tio Andrade Tava na Expectativa Tava Tava Tá de Oi Né Tio Já Tava Então Onde que eu Deixo Seguinho Pode deixar Aí Porque Nós Vamos Meio Que Ajeitar Aqui Rapaz Ficou Bonito Esse Trator Zão Meme Cara Você Tá Louco Esse Trator Tá Muito Bonito Olha só Então 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 Vamos Fechar O Contrato Já Vamos Falar Como diz Outro Tipo Que Nós Não Usa Assinatura Nós Usa De Mão Mas Não Apertada Aqui Pronto Apertada É o Seguinte Arrendamos Então Esse Campo Aqui Faz Parte Do Arrendo Aqueles Ali De Baixo Faz Parte Do Arrenda Até Na Beira Daquela Outra Casa Que Tem Só Uma Pergunta Qual Que Os Campos Que Você Falou Que Estava Para Cima Do Trator Aqui Esse Aqui Que Está Emporrendo Né Esse Campo Aqui Aquilo Ali De Baixo Da Entrada Aqui Que Vai Dar Na Na Casinha Abaixo Da Represa Dos Dois Lá Da Represa O Da Serrinha Que Tu Gostou Né Os Dois De Vaca O O Que Vai Ficar Para Mim É O Dos Cavalos Ali Porque Já É Meio Que Arrendado Né Pessoal Já Tipo Aluguel De Pasto Que Eu Faço Galera Para Muitão Arrenda Né Separada E Aqui Embaixo E Aquele Limpo Lá Não Tem Nada Plantado Lá Embaixo Tá Vendo Lá Na Aquelas Árvores Lá Galera Se Puxar O Zoom Lá Vocês Vão Ver Gente Lá 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 Também Faz Parte Esses Dois Esse Aqui E Aquele Lá Também Faz Parte Do Arrenda Para Tio Fabinho Certo Show Demais Show De Buela Vamos Para Sombra Tio Eu Acho Que Então Para O Episódio De Hoje Seria Isso A A A A Ficou De Pulverizar Ontem Só Que Infelizmente Choveu Exatamente E Lembra Para Rapaziada Temos A Playlist Para Vocês Verem O Como Posso Falar Para Ver O Nosso Crescimento Nosso Desenvolvimento Da Fazenda Vai Ter Playlist Para Vocês Conferirem Eu Acho Que É Bem Importante Vocês Assistirem Que Está Bem Legal Todo Esse Desenvolvimento O que A gente fez O que A gente Não Fez Também Sim Com certeza E Também Só um Ressalto A galera Também Dá Opinião Para Nós Sobre Veículos O que Fazer Na Fazenda Isso Ajuda Muita Gente Ajuda Ajuda Demais Da Conta Agora Desculpa Atropelar Por cima De Túne Não Da Onda Eu Já Tava Fechando Nada A ver Tio Ainda Bem Que Você Falou Se Não Ia Fechar Dá De Falar É Isso Então Comenta Igual O Tio Andrade Falou E amanhã Estamos De volta Com o Campina Das Missões MEP O Mapa Do Homem Das Carcer Obrigadão E amanhã Estamos De volta Se Deus Quis Estamos De volta Galera Olha Pesada Sorta o like Até o próximo Episódio Tchau Tchau Falou E Schlepe Valeu Tio Andrade Tamo junto Fui